Momento de poesia Do poeta anglo-congolês Washington Magalhães Gizenga Cultivar o homem Nós vamos cultivar o homem agora Com as sementes do além E o ser humano nascerá sem os pecados da terra Dos céus os anjos todos e os deuses Hão de acusar-nos ao Todo-Poderoso Deus Não temos medo Suportaremos o peso das nossas cruzes Mas nós iremos cultivar o homem E é isso certo ou errado Bem ou mal Ninguém sabe Mas os pessimistas também E já antes nos insultam os fanáticos Coitados Entendem e compreendem-nos mal Não analisam a nossa ideia Nos seus pontos lógicos De Washington Magalhães Gizenga Recitado aqui por Manuel Jorge Tchau 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 Tchau